Eu gosto muito de falar das novidades que são apresentadas nos salões de automóvel. Muitas dessas tecnologias e conceitos que vemos nesses eventos podem até parecer coisas que nunca vão chegar às ruas. Mas você pode acreditar que boa parte dessas tecnologias estarão nos carros que serão produzidos muito em breve. O Salão de Tóquio é famoso por sempre apresentar conceitos tecnológicos futuristas. Nessa edição não há apenas automóveis, tem moto também. E se o Salão de Tóquio é famoso pelos conceitos, a Toyota não decepcionou e apresentou o Concept iRide. O carro futurista que veio pintado de branco com detalhes dourados é capaz de aprender os gostos do motorista e até sugere assuntos para conversas entre o condutor e o veículo. O sistema que equipa o conceito é capaz de identificar que o motorista está cansado. Se este for o caso, o carro assume a direção no modo autônomo. A montadora ainda não confirmou se haverá uma versão de produção deste conceito, mas garantiu que usará algumas das tecnologias vistas neste carro até 2020. E aí E aí E aí E aí E aí Um dos grandes desafios dos carros elétricos é a autonomia, porém a Toyota parece ter a solução para este problema. A montadora apresentou no Salão de Tóquio um modelo conceitual movido a célula de combustível, que promete ter autonomia 50% maior em comparação com o Mirai, o atual sedã da empresa, que é movido a hidrogênio. O protótipo, batizado de Fine Comfort Ride, é equipado com recursos de direção autônoma e sistema de inteligência artificial e pode chegar aos mil quilômetros de autonomia, contra cerca de 600 quilômetros de autonomia do Mirai. A Toyota acredita que os carros movidos a células de combustível são fundamentais para um futuro com zero emissão de poluentes. O conceito visível antecipa o futuro do esportivo WRX da Subaru. O carro foi o destaque da marca japonesa no Salão de Tóquio e tem desenho com vincos e curvas e conta com faróis com filetes de LED. Apesar de ser um conceito, o modelo de produção não está muito longe de ser lançado. A versão que estará nas ruas poderá chegar ao mercado nos próximos dois anos, com alguns elementos vistos no modelo apresentado no evento. O foco é o prazer ao dirigir, mas o Visive também é equipado com diversos sistemas de assistência ao condutor que devem estar presentes nos carros da Subaru até 2020. A Nissan aproveitou o Salão de Tóquio para fazer a primeira apresentação pública da segunda geração do carro elétrico mais vendido do mundo. O modelo agora vem equipado com um modo de direção que dispensa o uso do pedal de freio. Ele ganhou mais autonomia e agora chega aos 400 quilômetros com a carga completa. Dá até para fazer uma viagem de ida e volta de João Pessoa a Campina Grande com tranquilidade. A Mitsubishi levou ao evento o Evolution, que conta com um desenho bem futurista e tem um sistema de inteligência artificial que saberá as preferências dos ocupantes mais frequentes através das vozes deles. Há algumas semanas nós mostramos aqui no Autoplay Urban EV, conceito elétrico urbano que foi apresentado pela Honda no Salão de Frankfurt. E agora ela apresenta o Sport CV Concept no Salão de Tóquio. Seguindo a tendência de misturar linhas futuristas e retrô, o conceito tem faróis redondos e logotipo aceso em LED. O esportivo de dois lugares ainda não teve sua motorização divulgada. O Civic SI chegou ao Brasil em 2018. O anúncio foi feito pela Honda durante o Salão do Automóvel de Tóquio. O cupê chega no primeiro semestre com preços acima dos 150 mil reais. Fabricado no Canadá, o Civic SI é equipado com motor 1.5 turbo, o mesmo que equipa a versão Touring, a topotininha do sedã. Mas ele recebeu alguns ajustes para aumentar a potência de 173 para 208 cavalos. O torque também aumentou de 22,4 para 26,6 kg por força metro. A transmissão é manual de 6 velocidades e não há opção de transmissão automática. O destaque da Mazda no Salão de Tóquio é o protótipo KAI Concept. O carro cega as linhas dos sets da marca, porém com visual mais moderno que deverá estar presente em seus futuros lançamentos. A Mazda foi na contramão da maioria das empresas que mostraram elétricos e autônomos. Ela resolveu apostar no motor a combustão, que já está presente em seus carros de produção. Com desenho moderno e agressivo, o conceito conta com ampla grade dianteira e faróis estreitos inclinados, reforçando a esportividade. A traseira completa o desenho com lanterna de LED e duas saídas de escapamento. O interior conta com linhas minimalistas, sem os exageros e alta tecnologia presentes em outros carros do evento. A Suzuki se inspirou no Jimmy. Um SUV que já é conhecido no mercado brasileiro e criou o E-Survival Concept. O modelo foi apresentado no Salão de Tóquio e tem a proposta de ser um veículo de exploração de planetas desconhecidos. Dá pra acreditar? A gente vê de tudo no Salão de Tóquio mesmo, viu? O carro não possui teto e tem apenas uma divisão no meio. Tem apenas dois assentos e possui pneus feitos para rodar apenas na terra. É um conceito off-road para enfrentar qualquer tipo de terreno. O desenho é extremamente futurista e extravagante. As portas, por exemplo, tem vidro para que os ocupantes possam ver o nível de água quando estiverem ultrapassando trechos alagados. A dianteira conta com LEDs que desenham a grade. O interior conta com vários hologramas que mostram diversas informações sobre o veículo. O desenho do painel central, a lavanda do câmbio, a posição dos botões e os sistemas multimídia são muito semelhantes aos de um avião. Para enfrentar as aventuras fora de estrada, ele é equipado com quatro motores elétricos, um para cada roda. Ele é um aventureiro 4x4 com zero emissão de poluentes. Agora nós vamos falar sobre as motos que foram destaques neste evento. A Yamaha apresentou no Salão do Tomalvo de Tóquio uma moto robô. A motadora desafiou o piloto Valentino Rossi para enfrentar a sua invenção. Quer saber quem fez a volta mais rápida? A moto robô ou o piloto nove vezes campeão mundial? Então, se liga nas imagens. Quem venceu o confronto foi o piloto Valentino Rossi. A motobolt, que é o nome desse conceito, ultrapassou os 200 km por hora, mas não foram suficientes para alcançar o Valentino Rossi. A Honda confirmou no Salão de Tóquio duas novas versões da PCX, uma híbrida e outra elétrica. As novidades chegarão às lojas em 2018, no Japão, porque a marca ainda irá estudar a viabilidade de lançar essas versões aqui no Brasil. De acordo com a Honda, na versão híbrida o motor a combustão terá como auxiliar o motor elétrico, fazendo aumentar o torque. A Honda PCX é o scooter mais vendido do Brasil. AutoPlay, todo sábado às 9 horas da manhã na TV Tambaú.